Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Então você jogou a toalha? Você achou que tentar uma vez era suficiente? Então você pensou que acabou? Bem, está apenas começando. É hora de mudança. É hora de fazer o teste. Testar sua vontade, sua resistência. É hora de testar sua arte. Testar seus limites. Isso é difícil? Não! É muito difícil. Você achou que a vida fosse um grande arco-íris? Você achou isso mesmo? Você disse, Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Quanta decepção, quanto fracasso, quanta dor. Olha aqui. Você vai chegar ao fundo do poço. E quando achar que não tem mais como afundar, você irá descer mais um pouco. E a única coisa que irá se perguntar é, por que isso tem que acontecer comigo? Eu te desafio. Eu desafio você a passar um tempo sozinho. Eu te desafio a tentar mais uma vez. Eu te desafio a acreditar em você de novo. Para quem? Por você. Pelo seu sonho. Por sua vida. Você não está com medo. Veja aqui, você está com fome. Você não pode desistir. Por trás de todo medo está a pessoa que você quer ser. O medo é o autoimposto. Significa que ele não existe. Você o cria. Você também o destrói. Você não pode se dar ao luxo de dar desculpas. Se você corre dos seus medos, você não está vivendo. Você está vivo. Mas não completamente livre. Você não está correndo do dia. O dia está correndo de você. Todos nós caímos na vida. A questão é. Quem se levanta de novo? Estou desafiando todos vocês. Eu te desafio a investir tempo. Eu te desafio a ficar sozinho. Eu te desafio a passar uma hora para se conhecer. Estou desafiando você. Para chegar ao lugar. Onde as pessoas não gostam de você. Ou nem se importam mais com você. Por quê? Porque você não está preocupado em tentar fazê-los felizes. Porque você está tentando explodir. Você não vai jogar a toalha. É necessário saber disso. É necessário saber que você é uma raça em comum. Se você quer ser bem-sucedido. E você quer ter e fazer coisas que você nunca fez antes. Eu te peço. Invista. Em você. Você não vai jogar a toalha. Você não vai jogar a toalha. Amém.